Música Os vereadores que integram a Seida Saúde retomaram o processo de vistoria nas unidades que atendem pelo SUS em Goiânia. Desta vez, estiveram na Central de Regulação de Vagas do município, no Jardim Goiás. Mas, encontraram uma fila enorme de pacientes insatisfeitos. Seu Antônio tentava pela quinta vez autorização para exame e não tinha qualquer esperança de conseguir a vaga. Eu tirei um tumor e o médico pediu a revisão para ver como é que está a situação. Então, está criando uma íngua. O médico ficou preocupado, pediu outro exame para saber como é que está o tumor. Então, desde os cinco meses que eu estou vindo aqui, não consigo a liberação do exame. Em busca de informações, os vereadores entraram no prédio e se surpreenderam, porque não havia nenhum médico na Central, como confirmou a própria responsável. Apesar de estarem lotados na unidade, 133 profissionais da área. Segundo a diretora, a maioria foi transferido para o passo. Somente aqui deveria ter 53 em cada departamento. Nós constatamos que não tem nenhum sequer. Nós queremos a escala de onde estão, onde deveriam estar esses 133 médicos e que não estão aqui. Mesmo assim, a superintendente de regulação negou falhas no atendimento. O serviço prestado neste momento em relação às filas é administrativo. Carga horária dos médicos são cumpridas a contento de acordo com a necessidade da secretaria. Todos os pedidos são analisados, sim, e remanejados para os prestadores para que o efetivo procedimento seja feito. A superintendente explicou ainda que parte do serviço de regulação foi transferida para o passo municipal no Parque Los Andes. E os vereadores foram conferir. Novamente, os integrantes da SEI se surpreenderam com a falta de profissionais. 4 médicos no momento da visita, 7 ao todo ao longo do dia. Por uma hora, a comissão conversou com os servidores e buscou explicações também para a baixa taxa de ocupação de leitos de UTI oferecidos pelo SUS em Goiânia. Apesar da longa fila de espera. A impressão que nós temos é que alguns hospitais ficam esperando ter uma oferta de um paciente que vai dar mais lucro. Quer dizer, aquele que dá menos lucro está condenado à morte. Isso é muito grave, muito grave. Por isso que nós apresentamos ali, aprovamos, infelizmente não foi por unanimidade, mas aprovamos por maioria, onde todos os donos de hospitais que têm UTIs cadastradas no sistema vão ser convocados, estão sendo cointimados a comparecer à SEI e vão ter que prestar esses esclarecimentos, porque isso é inadmissível para a minha casa, inclusive, de envolvimento da Polícia Federal, até porque tem recurso federal nessa situação, para acompanhar esse caso. Ao fim da visita, a Secretária de Saúde respondeu a perguntas e críticas dos vereadores, tanto em relação ao cumprimento da carga de trabalho por parte dos médicos, quanto em relação à gestão dos leitos de UTI. Que os prestadores, eles entendam que eles precisam receber aquele paciente, tanto os prestadores públicos, filantrópicos e privados, aqueles pacientes cujas vagas, assim, os públicos e especialmente os públicos, a vaga já é naturalmente do SUS, 100% delas, que eles consigam repensar isso e cumprir. Então, esse é um primeiro momento que nós estamos junto com promotores, junto com defensores, com juízes, e vamos tornar isso uma rotina, num período aí que eu acredito que em menos de um ano nós vamos ter isso naturalmente, sem necessidade de nenhum embate. Esse número, tanto de médicos, quanto de técnicos administrativos, de enfermeiros, nós estamos fazendo um redimensionamento agora, tanto que nós estamos transferindo toda a superintendência de controle, avaliação e regulação aqui para o Paço. Muitos médicos, eles têm um trabalho externo, junto aos muitos hospitais prestadores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí